Governo, a lau diálogo com a autoridade local e território nacional, o de la ramosso discriminação e o processo de atendimento público. Acompanha de treportagens em Manuel Alves, o Elvira de Carvalho, Rússi Terreno. Acompanha de treportagens em Manuel Alves, o Elvira de Carvalho, Rússi Terreno. Acompanha de treportagens em Manuel Alves, o Elvira de Carvalho, Rússi Terreno. Acompanha de treportagens em Manuel Alves, o Elvira de Carvalho, Rússi Terreno. Fica antes de iniciar a atividade CIRA ou deixará uma barreira no bem, ter esse feito CIRA e a oportunidade, desafiar estereotipos no centro, não criar iniciativas e baixa a participação no CETO, e a política não abrir da economia CETO Rural. Foro que há no Minha Almoça, por reconhecer a contribuição de Itabó-Ciraneiro, e a carimpar-se a comunidade de Lara, não é importante o nível da Itabó-Ciraneiro. A CETO Rural é a Lei SUP nº 9.0.2016, nº 23, com nova competência sem subunir, ato cria o mecanismo de prevenção da violência doméstica, não cria iniciativa CIRA para proteção na campanha, não acompanha vítima CIRA, e a parte terceira, lei contra a violência doméstica, balls, nos fogo, e a proposte a reunião dos lagunos dos lugares, é a parte terceira, Buzz Lightyear e rocking with the American Avenida. E a Plano Nacional GOR para violência baseada em Shelley 2020, em 2019, Trinta e no Schloss, cita Itabó-Cirane selectionan e a prevenção da violência baseada em Çünkü, não foi responsabilidade do Ministério da Administração Estatal a começar a capacidade de autoridade local e o uso de formação na capacitação foi um. Mas que número de participação feito e a subseguir o uso total de 852, mas que segui na parte de morada sendo subseguida a porque a iniciativa é o ano a começar a número de participação feito e a desenvolvimento local envolvendo a participação máxima e o processo foi utilizado mas que a experiência de necessidade espera não levar a credo a Sira sem reta consideração de B.A.S. no seu impacto positivo a atuaria política Sira na América onde foi oportunidade da representação inclusiva e o político Sira não sem benefício ou tomo. Foro um diálogo sem a força tão quita de colaboração serviço e a base no contribuiu para transformar a mudança da igualdade de Sira e a comunidade. A mudança que tem a ver a força de que a boa hora é que a B.A.S. que a D.A.S. que a D.A.S. que a D.A.S. que a D.A.S. a intervenção fosse a excelência secretária de Estado igualdade e não inclusão que a C.A.S. assuntos ligados ao papel liderança comunitária e o foco principal para a atividade de atendimento público. E o que a D.A.S. é que a lei número 9 para 2016 e a artigo e no recinto é que é importante que coordena a autoridade local com o mecanismo de prevenção à violência baseado em zênero e apoio a iniciativa de proteção à vítima à violência baseado em zênero e coordenou o Penitelli que é o caso do crime Sira e a suco para a intervenção de solução no conflito, no disputa Sira, não é bem o que acontece e a comunidade e a mora de sociedade é uma vulnerável Sira, mas sempre retém desvantagens da cultura patriarcal o impacto do afeto no grupo vulnerável Sira Selo, que retém a atenção e valoriza a comunidade e toma o secretário de Estado de Igualdade e, nessa instituição do Estado, deve retomar o assunto de igualdade e gênero com a inclusão social e o papel importante, atua segura catequema roto, inclui feto portador ou portadora de eficiência no componente vulnerável Sira Selo, que a Nessan dá a atenção a Nessan e a setor roto, tanto política, economia, educação, saúde justiça acesso ao serviço no Selo que está com o convite no telespectadores e a introdução da minha partilha, vai ter voltado para a edição e do Enquim informação completa lhe o tanto, pode ser a bele, acompanha e a notícia eles estão calando, irmãi pois está lá um oca o sinudilha, o Manuel Alves no Vira de Carvalho entre a regra subestrutura central Caio Colidino onde acompanha a informação Sira Selo, irmãi oe o envio também Obrigado.